Conversa agora com o Sr. José Américo da Silva, presidente do Iuma, atualmente sendo a presidência da Federação, prestigiando marcas de quem decide, 16ª edição. Um levantamento criterioso, com idoneidade, justamente porque tem a chancela da Qualidata, mas mais do que isso, o Jornal do Comércio, né? Sem dúvida, são grandes marcas. Primeiro, vamos falar não só do trabalho técnico da Qualidata, mas especialmente a marca do Jornal do Comércio. Uma tradicional instituição desse Estado, para quem conheceu desde a sua fundação, sua origem, toda a relevância na contribuição da comunicação, especialmente no foco empresarial, aliás, com cadernos extraordinários dentro dos setores da economia do Estado do Rio Grande do Sul. E, obviamente, o trabalho reflete também um reconhecimento de mérito das instituições que também têm, nas suas marcas e na sua ação de atividade sócio-econômica, também o grande reconhecimento que se traduz nesse dia de hoje aqui, com muitas congratulações. A pesquisa leva em conta índices como preferência, lembrança e, mais do que isso, avalia critérios como idoneidade e ética da empresa dentro da instituição e para fora, o que é sempre salutar, né? É, e tão salutar que a própria sociedade reconhece, porque está falando num dos setores mais extraordinários das relações, não só de negócio, de qualquer tipo de relacionamento, que são as questões éticas. E nessas avaliações está refletida exatamente essa ética empresarial, a ética negocial que se reflete por esse reconhecimento. Cumprimento o seu jornal de comércio, qualidade, e a todos nós da comunidade do Estado do Rio Grande do Sul.